Olá carão, chegou a hora de dar raçãozinha aqui, uma palma para as ovelhas, deixa eu chamar elas ali Venha, cheque, 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 venha, venha, tamo, cheque, cheque, cheque Tá estranhando elas, mas elas vêm, ó lá elas vindo já, tamo, cheque, cheque, cheque Elavizinho lá, correndo, lá já está vindo já, ó lá, tá vindo, tudo desconfiado, mas tá vindo Vamos dar um zoom aqui Olha lá Chega, 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 chega Vou caminhando para eles virem Agora eles vêm correndo lá Vem tudo correndo Olha pessoal, que coisa linda aí Olha elas vindo aí Olha elas vindo Olha pessoal, todas elas aqui Diminuem aqui o zoom Pronto Quatro horas da taxa, chegou a hora de dar Ação para elas Vamos lá Começando aqui Aí ó Ou vem é bom para bater Aqui pessoal, quem quiser Só chamar a gente aí no zap Aqui no canal Ou vem é bom para bater, essa daqui Esse carneirão aqui Pai de chiquilha também a gente está aí Viu Quem tiver interessado, só chamar a gente Ou Você mora aqui na região De Ribeira do Pombal Aqui na Bahia Só chamar a gente aí Deixando os comentários Tá certo? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau